Olá, para você que acompanha a TV UFG, fique ligado nos eventos que estão por vir. Promovido pela UFG, começa nesta segunda-feira o primeiro seminário do projeto Presença Carajá, Cultura Material, Tramas e Trânsitos Coloniais. O evento vai até quarta-feira, mas a participação do primeiro dia é exclusiva somente aos participantes dos projetos Presença Carajá e Tessauros. Para participar dos outros dias, basta se inscrever no site da UFG. O seminário será via Google Meets a partir das duas da tarde. Participe! E nesta quarta-feira acontece o Conexões Pedagógicas, que explora falas em artes no mundo contemporâneo. A pauta do Encontro da Vez será Políticas Públicas e Formação em Artes, com a presença da Diretora de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, Flávia Cruvinel. O encontro começa às nove da manhã no canal do Centro Livre de Artes, no YouTube. Aproveite! E o Cineclube Calunga Goiás vai apresentar o filme Café com Canela e logo depois vai promover um debate. A transmissão do longa será feita através do aplicativo Rave e o debate será via Google Meets. O filme tem início às quatro da tarde deste sábado e para participar, basta se inscrever pelo formulário que fica na bio do perfil, arroba Cineclube Calunga no Instagram. Acesse! E esses foram os eventos da vez. Lembre-se, cuide de você e de quem está à sua volta. A pandemia ainda não acabou. Tome os devidos cuidados e, se puder, fique em casa. Tudo muito bacana, tudo muito legal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho